Quanto é 12% de 288? Como você faria esse cálculo de porcentagem? Porque existem várias formas, várias estratégias, aí cada um adequa aquela que é melhor. Então veja que eu vou fazer assim, eu vou fazer 12 multiplicado por 288, na verdade vou colocar o 288 em cima e o 12 embaixo, assim. 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 8, 16, 17, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aí vamos agora, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 2, 2. Adiciono aqui, 6, 15, vai 1, 14, vai 1, 3. Então veja que eu cheguei em 3.456, agora quando eu encontro esse produto, o que eu faço? Eu recuo a vírgula que está oculta aqui duas casas para trás, então ficaria 34 e 56, que é o 12% de 288. Mas por que recuo a duas casas para trás? Porque quando você está calculando porcentagem, 12% é a mesma coisa que 12 centésimos, vezes 288. Então você faz o 288 vezes 12, que deu 3.456, e você precisa dividir por 100. Então aí está o motivo de eu voltar duas casas para a esquerda.